Jogos Eletrônicos, versão brasileira, Telecine. Entradas fechadas. Casa maluca. Lixo. Fechado. Os mil jogos. Perigo, desligado, ligado. Mãos pra cima, vem lá pro céu. Você, seu covarde, que só se vangloria, que tem cheiro de gambá. Prepare-se para sacar quando eu contar até três. Um, dois, três. Bola ao alvo. Bola ao alvo. Oh, 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 oh.